O mix de cores aos poucos toma conta de Marabá. Começa a época de floração dos ipês. E é no clima mais quente do ano que elas surgem novamente para embelezar a cidade em diferentes pontos. De julho a setembro, as árvores conhecidas por sua exuberância e multiplicidade de espécies dão um toque todo especial por aqui. Dentre elas, as mais comuns, estão as de coloração rosa. Enquanto muitos reclamam do forte calor, as flores surgem e embelezam a paisagem. A florada dos ipês ocorre no período de pouca chuva. Geralmente, a florada de cada árvore dura cerca de uma semana. Mas, de acordo com estudiosos, isso varia conforme a concentração de água na atmosfera. A expectativa é que para os próximos dias, registros como estes se tornem mais frequentes em diferentes pontos da cidade.